Hoje eu vou mostrar o pior nocorrista do mundo, vamo lá, eita, vou começar a travar, ai, 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 tipo, eu tô usando tudo que eu posso mais um pouco, vai ficar travando. Eu não sou covarde, eu não comi, eu não preciso fazer burla, eu não preciso não, olha lá o ímã, eu queria pegar o ímã, cadê a moeda, por que que aparece moeda, ai, caramba. Isso aí fora? Eu não consigo nem fazer bolas de três ferroiras. Beleza. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma! Toma. E agora eu vou jogar no coin muito melhorado bom dia para você beleza então hoje é o meu primeiro vídeo de Bloxfrees na minha conta secundária você está se perguntando agora mas esse moleque besta não tava fazendo um vídeo de saúde e service então eu sou o pior do que eu conheço do mundo para que fazer isso uai deixa eu conversar aqui com o Cajéber meu Deus eu não posso fazer não é isso que consegue me bater eu sou nível muito baixo não consegui mais isso estou acostumado com o segundo dia a primeira missão tem que subir sete nível mais dos caras e aí e aí eu 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 prefiro jogar assim, que é melhor, não me julgue, é melhor pra mim, e eu odeio jogar subsurface, e agora eu vou jogar Blockswreeds. Toma, toma, toma ali, toma ali, toma ai, toma, 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 ai, 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 eu vou dar um corte, que eu vou matar mais um, eu vou ensinar o combo. Agora eu vou ensinar um combo muito poderoso, dá um impulso violento, enxuga o cara de pipoca aqui, barragem de raio do céu, quando acabar dá um raio de luz, dá um chute de reflexão, depois dá uma barragem aérea, chega perto dele com o impulso violento, dá um raio de luz, enxuga o pipoca de luz, anota no papel, dá um chute de reflexão, já pego o amiguinho do lado, dá um pau nele, quebrei uma porrada, com esse super negócio, depois quebrei um pau. E esse foi outro vídeo de Substers. Meu Deus, eu já peguei uma missão, eu acabei o vídeo de Substers, e eu já fui para outro jogo. Quem disse que eu queria ir à missão, hein? Quem disse que eu não vou escuro aqui? O que é isso? O cara tem despertado, por que o cara está aqui? Eu vou gerar uma fruta, só para acabar. Ele está morrendo o seu led. Está travando muito. Olha ele. Olha lá, o tirador de frutas profissional. Quase perdi mais. Sim, eu já fui a se usar, mas não fui nessa ponta. Tem um budão lá. Ai, 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 ai. Então, vou lá gerar uma fruta. Para cá, estou nem aí. Onde é que eu fui? Onde é que eu estou indo? Meu Deus. Onde é que eu estou indo? Olha lá o deserto. Só sei que eu estou perto. Oi. Beleza. Ah. Dá uma paradinha aqui no deserto. Oi. Eu vou voltar lá, hein? Vou voltar lá na selva. Vamos lá para a selva. Por que minha light está tão lenta? Espera que agora fica mais rápido. Ah, os caras da prisão. Aqui a zona segura. Vou gerar uma frutinha. Ah, não. Tem uma rocket. Ainda bem que eu não tenho a rocket. Mas é nada, né? Gastei duzentos quanto. E a minha frutinha é merda aqui. Que merda. Ah, um budu despertada, cara. Sabia que era de outros dias, cara. Meu Deus. Se você é um budu despertada, é chato. Se você é um budu despertada...